Daniel Chapo fez a promessa na tarde desta quinta-feira, diante de uma multidão de jovens que o aguardavam ansiosamente no pavilhão da Estrela Vermelha, na cidade de Maputo, tendo no momento dito que vai trazer soluções para a questão da falta de emprego na capital do país. Com base na comunicação, com base na tecnologia, nós, primeiro, criamos os Centros de Emprego, onde vamos fazer um levantamento de forma muito detalhada para sabermos quantos jovens Maputo tem e quais são as necessidades, quais são os jovens formados no ensino superior, no ensino técnico profissional e em outras áreas. Com esta base de dados, nós vamos começar a trabalhar com uns parceiros que também temos, por exemplo, de uma plataforma que já está em funcionamento, denominada Vamos Lá Jobar ou Jobalá. O problema relacionado à habitação foi um dos pontos trazidos por Daniel Chapo neste encontro, tendo apontado alguns projetos em manga. Quem cresce, quer casar, e quem casa, quer casa. É ou não é? É ou não é? Maputo, oi! Em relação a esse aspecto, nós estamos a trabalhar com parceiros nacionais e estrangeiros que têm um projeto de construção de casas para jovens e estas casas vão permitir aos jovens da cidade de Maputo e de outras províncias concorrerem para poderem ter a casa, entrarem na casa, começarem a viver. E os jovens que estiveram a trabalhar vão descontando poucos nos poucos durante 10, 15, 20 anos enquanto o jovem já vive na casa. Chapo afirma que quer transformar a economia do país através da digitalização. A economia digital é, sem mais de dúvidas, uma economia que permite jovens sentados em casa sem precisar deslocar-se no seu computador, no seu telefone, no seu iPad, conseguir fazer dinheiro sentado em casa. Daniel Chapo trabalhou na cidade de Maputo esta quinta-feira, tendo mantido vários encontros com diferentes grupos sociais aos quais apresentou seu plano de governação, com vista ao alcance do desenvolvimento do país.